Olá, fera! Nessa questão aqui, a gente tem que estar o tempo todinho se perguntando onde está a reação de cada força, senão a gente vai se atrapalhar um pouco, certo? É uma questão muito boa, bem inteligente, ele aborda uma parte conceitual bem interessante aqui. Então, preste atenção com calma, esse bloco tem 30 kg, portanto, vamos desenhar as forças que estão atuando nele. O peso é de 300 N, quando o fio esticar, vai subir aqui uma tração T, certo? Não está encostado em lugar nenhum, então não tem normal. Lembre que está todo mundo em equilíbrio, então eu já posso garantir aqui que já que o bloco não sobe nem desce, porque está em equilíbrio e só tem essas duas forças, essa tração tem que ser de 300 N, perfeito? Então, a gente já tem aqui que a proposição 1 é falsa, porque ele diz que a tração vale 30 N, isso aqui está falso. A gente acabou de calcular e viu que ela vale 300 N, então a proposição 1 é uma proposição falsa, certo? Continuando o desenho das forças, quando chegar aqui no homem, cuidado, quando chegar aqui no homem, a gente tem que parar um pouco para pensar, a Terra puxa o homem para baixo com o seu peso, a massa dele é 70 kg, portanto, o peso dele é de 700 N. Perceba, o homem empurra o chão, o homem encosta no chão, o homem empurra o chão para baixo, o chão empurra o homem para cima, está aqui a normal do homem. E agora vem a parte mais interessante, que é o seguinte, o homem, para manter esse bloco aqui parado, ele tem que puxar a corda para baixo, então vamos lá, o homem puxa a corda para baixo, logo, a corda vai puxar o homem para cima, então nós temos uma força que a corda faz no homem para cima, força de corda é tração. Então, eu vou repetir, lembre que a gente quer desenhar as forças no homem, não é na corda e não é na roldana e nem é nesse outro bloco, a gente já desenhou aqui. Olhe para o homem, concentre no sujeito homem, a Terra puxa o homem para baixo, o chão bate no homem para cima, está aqui a normal, aí vamos lá, o homem puxa a corda para baixo, se o homem puxa a corda para baixo, para poder segurar esse bloco, a corda puxa o homem para cima, está aqui a reação, no homem a tração está para cima e não para baixo, então essa é a parte interessante da questão. Como a gente já tinha calculado a tração e sabia que ela valia 300 N, agora a gente pode dizer o seguinte, como o sistema está em equilíbrio, olhando para o homem, tudo que está para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo, já que o homem está em equilíbrio, ele está parado. Quem é tudo que está para cima aqui no homem? A tração que é 300, mais a normal, quem é tudo que está para baixo? 700, portanto a gente pode garantir que a normal do homem com o chão vale 400 N, está aqui, a normal do homem com o chão é 400. Se colocássemos uma balança aqui embaixo, lembre que balança mede normal, ela mediria 400 N, se tivesse graduado em quilograma, seria 40 quilogramas. Voltando à questão, proposição 1 já sabemos que é falsa, proposição 2, a compressão que o homem faz no chão, ora, a compressão que o homem faz no chão é normal, é de cerca de 1.000 N, falso, a gente calculou já quanto é que vale essa normal e nós encontramos que ela vale 400 N, não 1.000, então a 2,2 também é falsa. E a última proposição, que é a proposição 3,3, ele diz que a força de reação normal do chão sobre o homem, ou seja, na 2,2 ele quer saber da normal e na 3,3 também, na proposição 3 também, é de cerca de 400 N, essa aqui estaria verdadeira, calculamos e nós vimos que a normal é 400. E agora vem uma crítica ao texto da questão, não foi interessante ele ter colocado é de cerca de, era para ele ter estabelecido é de 400, é de 1.000 e é de 30, certo? Perfeito? Então a crítica que eu tenho a fazer nessa questão é por ele ter escrito que a força de reação do homem sobre o chão é de cerca de 400, e que isso causaria no aluno uma certa insegurança na hora da solução da prova, certo? Então a única coisa que eu mudaria se fosse o elaborador seria esse cerca de, ok? Então está aí, é uma questão muito legal, somente a proposição 3 está correta, letra C a resposta, e é isso aí, um forte abraço e até a próxima!